Antes de prosseguir com esse vídeo, né Zorca? Quer pular? Quer pular? Ela tá secando, tomou banho, não pode entrar na casa não. Você tomou banho? Tomou banho? Mostrar a Zorca pra galera que a galera gosta. Aí Zorca, aí Zorca, tomou banho, tomou banho. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir e compartilhar na sua página pessoal. Ajuda o nosso engajamento aí. Vamos ajudar o Paparazzo Rubro Negro. Compartilhe. Você também pode compartilhar os links dos nossos vídeos no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, grupo de Telegram. Convido você também que tá aqui pelo YouTube a se inscrever aqui no botãozinho vermelho. Acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente aqui já de manhã cedo trazendo as notícias do Mengão pra vocês. A gente antecipou ontem algumas coisas que acabaram se confirmando, né? A gente foi o primeiro canal a trazer que o Flamengo teria os jogos antecipados. Acho que foi o canal Paparazzo Rubro Negro e Raflamelo que trouxeram aí em primeira mão. Que os jogos da final do Carioca seriam antecipados por causa da mudança no horário lá do jogo da Libertadores. Mas o SBT querendo colocar os jogos no horário de 21h30 de terça-feira acabou atrapalhando o Flamengo. É um absurdo o Flamengo ter que mudar a data do Carioca e agora fazer uma operação pra conseguir ter o Arrascaeta no primeiro jogo. Já que a final do Carioca passou a ser dia 30. Ainda não tem horário ainda determinado. Mas final, primeiro jogo contra a Fluminense ou o Botafogo dia 30. Segundo jogo dia 2. Então jogo na quarta-feira e jogo no sábado. Quarta dia 30, dia 2 no sábado, quarta-feira 30 e 2 no sábado. O Flamengo então enfrenta a Botafogo ou o Fluminense. E aí a seleção uruguaia joga no dia 29. Então tem 24 horas pro Arrascaeta entrar em campo. É muito pouco tempo. Torcer que o Arrascaeta de repente não atue o tempo todo. Fique pelo menos aí 60 minutos e tal em campo. E o Flamengo fazer o possível pra colocar ele em campo pelo menos um tempinho. Porque o Arrascaeta é o nosso craque. O nosso gringo é brincadeira. Então o Flamengo passando por esse problema aí pra disputar a final do Carioca. Esse absurdo. E eu soube também internamente lá no SBT que eles têm a intenção de priorizar o Corinthians nas transmissões. Como assim, paparazzo? Então, eles querem colocar pra mais estados os jogos do Corinthians. E aí quem se daria mal com isso, quem ficaria ferrado com isso, é o torcedor do Flamengo do Nordeste, do Norte, do país, de alguns estados que eles devem escolher o Corinthians. Emissora paulista, né gente? A emissora paulista, ela vai puxar a sardinha pro time de São Paulo. Então, o Corinthians, que caiu num grupo aí também, né? Um grupo da morte. Eles entendem que esses jogos aí podem ser mais importantes. Vamos ver o que eles vão fazer, né? Espero que eles revejam isso e deem o maior destaque ao Flamengo. Ou pelo menos, né? Igualdade. Porque o Flamengo e Corinthians fazem jogos aí praticamente nos mesmos dias, tudo o mesmo horário e tudo mais. Então, o SBT, pelo que passaram pra gente, vai acabar escolhendo em mais estados o Corinthians. O Rio de Janeiro, óbvio, é o Flamengo. Mas a gente tá falando dos outros estados, onde o Flamengo tem mais torcida no Brasil todo, tá? Então, não adianta puxar a sardinha pro Corinthians, mas não que a gente vai tá aqui pra dar porrada, né? Não é certo isso. A torcida do Flamengo é maior no Brasil inteiro, tá? Então, a gente já passou pra vocês aí a nova data, né? Dia 30 e dia 2 da final do Carioca. E aí também eles tão um pouco se lixando, afinal de contas eles não transmitem, afinal, né? Quem transmite é a Record. Então, pro SBT fazer essa alteração aí foi até melhor, né? Pois é. Bem, vamos falar aqui sobre algumas situações com relação ainda à Copa Libertador. Para, 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 João Kleber. Para, para que tem aqui, ó. Tem o nosso QR Code aí pra você apontar o seu celular, né? E garantir 90% de desconto no Betzord, o seu conselheiro no trade esportivo, pra você fazer uma renda extra. Mais de R$ 1.200 de desconto. A galera que pagou caro, eu peço perdão, a gente tá com esse desconto por tempo limitado. Garanta agora mesmo o seu Betzord, Futsord, curso! Curso pra aprender a mexer no trade esportivo e você fazer uma renda extra. Vem com a gente, muita gente elogiando, muita gente garantindo. Link na descrição do Face também. Link no comentário fixado do YouTube. Vambora! Chat fixado também. A gente colocando aí o link do Betzord, o curso e o melhor robozinho, a inteligência artificial, que te ajuda, te dá toda assessoria pra você conseguir os melhores resultados. Eu só quero lembrar a vocês que a questão da renovação do Rodinei, que a gente também trouxe aqui em primeira mão, foi agora trazida uma nova informação pela jornalista Isabelle Costa, da S1 Live, que o treinador Paulo Souza deu aval pra diretoria do Flamengo renovar com o Rodinei. Então ele já deu o sinal de positivo pra diretoria do Flamengo renovar com o Rodinei, levando em conta que o atleta vive um bom momento e tem rendido bem nos jogos e treinos. O treinador conta aí com lateral para a sequência da temporada. E falando da Libertadores, que a gente estava já comentando aqui, a gente fez um raio-x, primeiro a gente passou pra vocês, né, da equipe do Universidade Católica, agora a gente passa pra vocês do Sporting Cristal, tá? País Peru, eles disputam os seus jogos normalmente no estádio Alberto Galhardo, onde eles mandam os jogos e é localizado no distrito de San Martín de Pogres, na cidade de Lima. Fica no nível do mar, não tem altitude, mas a capacidade do estádio é de pouco mais de 10 mil pessoas. Então o jogo contra o Flamengo na Copa Libertadores será no Estádio Nacional do Peru, em Lima também, com uma capacidade aproximada de 50 mil pessoas, tá? Não passam da fase de grupos desde 2004, 12 eliminações precoces, atual vice-campeão peruano ocupa atualmente a 11ª colocação no Apertura, com duas vitórias, somente em seis jogos. Principais jogadores, Ale, Roberg, Nilson Loyola, Alejandro Duarte e Martim Tavara, tá? Então, essas são as informações aí do Sporting Cristal, que é a equipe que o Flamengo enfrenta na estreia, lá no Peru, no dia 5 de abril, né? jogo de uma terça-feira às 21h30, com transmissão do SBT e também da ESPN. Então a gente vai falar pra vocês aqui agora com relação à saída de um zagueiro do Flamengo. O Flamengo pode ter a saída de um zagueiro muito elogiado pela torcida, um zagueiro que a galera gosta muito, que é o Gabriel Noga, meu xará, Gabriel. O Noga deve estar se encaminhando aí pro Atlético Goianiense, ele que tem 20 anos, 14 partidas no profissional do Flamengo e foi relacionado pra estreia do Sub-20 neste sábado contra a Portuguesa. O Flamengo venceu no Luso Brasileiro por 2x1 a Portuguesa. O presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, confirmou a negociação pra contar aí com o zagueiro. Estamos conversando, sim, temos um bom relacionamento e esperamos que dê certo. aqui ele vai ter espaço. E aí a gente tem que entender que eles vão falar isso mesmo, que lá ele vai ter espaço, que no Flamengo ele não está tendo espaço. E aí ele ganha rodagem, como já aconteceu inclusive com o Muniz, né? Ganhou rodagem, depois o Flamengo acabou fazendo uma boa negociação do Muniz, boa pra gente não, eu preferia ter ficado com o Muniz e ter mais uma opção no ataque, mas eles negociaram o Muniz. Então, a diretoria do Flamengo encaminha um empréstimo aí do Gabriel Noga para o Atlético Goianiense, né? E os torcedores reclamando bastante desse empréstimo. Outra situação do mercado da bola pra gente passar pra vocês é que o Flamengo renovou com o clone do BH. Pois é. O Flamengo renovou o contrato com o atacante André Luiz, de 20 anos, que encantou a torcida rubro-negra. Encantou o Casimiro também, pois é, na transmissão, né? Pela sua semelhança com o atacante Bruno Henrique. O novo contrato vai até dezembro de 2024. Contratado junto ao América em 2020, o atleta estreou profissionalmente pelo clube na rodada final do Brasileiro 2021 contra o Atlético Goianiense. No começo da temporada, André foi titular nas duas partidas em que o técnico Fábio Matias comandou, né? No caso. O treinador hoje continua no sub-20, mas dirigiu a equipe profissional nos jogos iniciais do Campeonato Carioca. Na primeira partida contra a Portuguesa do Rio, o garoto foi alvo de brincadeiras e comparações com o Bruno Henrique por causa das suas passadas largas, velocidade e semelhança física. André e BH têm um centímetro de diferença na altura. O jovem atacante sofreu o pênalti que originou o gol de Lázaro na partida contra a Portuguesa. O garoto tem três jogos pelo profissional do Mengão. Então, pelo sub-20, neste sábado, o André participou da vitória que eu falei de 2x1 sobre a Portuguesa do Rio. E, galera, seguinte, a Flá TV exibiu um especial com o Cosimo Capagli, que é um dos homens de confiança do técnico Paulo Souza. Ele que cuida toda dessa integração, imagens de vídeo também, né? E com... Passando tudo para os jogadores. Vamos acompanhar aqui algumas imagens rápidas. Eu selecionei alguns momentos engraçados, né? Desse especial que a Flá TV fez e eu convido você a ir lá acompanhar na íntegra na Flá TV. O treino do Flamengo numa visão completamente diferente e ele explica também da importância dessas imagens, levar isso para o vestiário. Tem ali também a brincadeira com o Gabigol, a brincadeira com o Pedro, a timidez do Cosimo. Vamos acompanhar aqui rapidinho, mas eu convido você a acompanhar na íntegra na Flá TV. O gelão, as câmeras, os drones conseguem nos dar tudo o que precisamos para enfrentar cada jogo com uma preparação que seja ao máximo possível. Temos possibilidade de gravar e desfrutar, explorar a parte do médio tempo para mostrar de forma visuais aos jogadores o que são os pontos mais importantes para nós. e acho que a forma visuais é a forma mais clara para explicar para que o jogador também em um tempo tão pequeno que temos no médio tempo e com toda a pressão, o estresse, as situações que temos no vestuário nesse momento possa ficar o quanto mais claro possível. Fala, Pedrão, meu parceiro. Fala, irmão, como é que está o dia a dia aí? É demais, dia a dia, aqui com o Cosimo. E a noite e noite? Como é que está? A noite e noite? Posso também é melhor ainda. Muito boa, né? E a tarde e tarde? Alô, Cosimo, dá um alô aí. Boi, 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 Erivaia. e aí, Boi. E aí. Boi. 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 Boi, Boa e o que, Cosimo? Claro. Boa, Boa. 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 Então vai fazer a reportagem dela. Foi tudo, foi tudo. Estava dando a tua reportagem? Isso aí, a história da vida dela. Começando do princípio. Mas vai sair aonde? Pra falar na TV ou na Itália? Oi, Cosmo. É, aí no Rio de Janeiro, Brasil. 21 anos. É isso, muito bem, muito bem. Ah, o inglês já tá saindo em inglês. Muito bem. Ô, João Gomes, não faça isso com a gente não. Não, não fica treinando em inglês não, meu amigo. Por favor. Assim você deixa a nação desesperada. Ainda mais que ontem o Choque trouxe essa proposta que pode chegar do Manchester United. De mais de 200 milhões de reais. Aí o torcedor fica assustado. Mas com certeza o João Gomes tá brincando aí com a nação. Tá fazendo uma brincadeira. E a gente vai falar justamente aqui agora do Paulo Souza. A gente teve um dirigente do Flamengo elogiando a integração que o Paulo Souza promove entre o profissional e a base. O vice-presidente de Base Futebol Feminino do Flamengo, Vitor Zanelli, comentou em entrevista ao Globo Esporte como é o dia a dia de trabalho do técnico português. Ele fala, o técnico do profissional tem feito um trabalho muito legal com o nosso pessoal da base. Acho que vamos ter muitos frutos bons surgindo em breve no nosso Sub-20. Ele tem sido um cara muito acessível. Existe uma integração muito legal. Ele gosta muito de fazer essa troca com os nossos profissionais da base. Ele fala também que às vezes a pessoa confunde a forma do Flamengo jogar com o 4-3-3. A forma de jogar do Flamengo é pressionar o tempo todo a busca incessante pelo gol, atacar marcando. As atitudes que são importantes, essa é a forma de jogar do Flamengo. Isso a gente tenta colocar desde o Sub-7, lá na garotada, criançada. E a atitude do Paulo é igual. Esse alinhamento está sendo muito bem construído, afirmou aí o Vitor Zanelli, diretor de base e futebol feminino do Flamengo. A gente fica feliz de ver que o Flamengo pelo menos está no caminho certo. A gente sabe como é importante essa integração com a base. Eu queria passar para vocês também que os jogos do Flamengo serão transmitidos, os dois primeiros serão transmitidos na TV aberta, pelo menos aqui para o Rio de Janeiro a gente sabe que vai, no SBT, também na ESPN. E aí, por exemplo, depois a gente tem rodadas com transmissão exclusiva para o Facebook Watch. Então, primeiras duas rodadas, SBT e ESPN. Terceira e quarta rodadas, Facebook Watch, jogos do Flamengo. Depois, as duas últimas rodadas no Maracanã, jogos 21 e 30, terça-feira. Novamente, SBT e ESPN, para você já se programar aí. A gente já passou muitas informações nos últimos vídeos para vocês. E falando então de Libertadores, o All Sport publicou que o Flamengo joga em um estádio confortável e dois hostis, os estádios que o Flá jogará na Copa Libertadores. Olha só, eles falam que o estádio San Carlos de Apoquindo, por exemplo, é a casa da Universidade Católica e, na década de 70, o terreno foi adquirido, mas o local só foi inaugurado mesmo em 4 de setembro de 88, no Amistoso entre Chilenos e o River Plate, da Argentina. Tem capacidade de 18 mil torcedores e, apesar de simples, é bonito com suas cores, cadeiras e, principalmente, o visual externo apreciado da arquibancada, de onde se vê, ao fundo, a Cordilheira dos Andes. O San Carlos de Apoquindo fica localizado no bairro de Las Condes, na região metropolitana da capital Santiago e é possível chegar de linha 1 do metrô, onde se salta na estação Pueblito-Los Dominicos e anda por cerca de 2 km até o estádio. Passou por uma reforma em 2012 para a instalação de novos assentos e novo placar eletrônico, além de obras estruturais internas. O Flamengo atuou no San Carlos quatro vezes com uma vitória e três derrotas. A única vez que venceu foi, de maneira emblemática, com a goleada de 5 a 1 sobre o Palestino do Chile pela Copa Sul-Americana de 2017. Aí teve três derrotas que foram para a Universidade Católica na Copa Libertadores 2002, 2010 e 2017. A gente vai acabar isso justamente na quarta ida até lá. Então, esse estádio aí é um estádio complicado para o Flamengo. O Sporting Cristal do Peru possui duas opções de estádio, como eu falei com vocês. O estádio era de 10 mil, então não poderia jogar a Libertadores. E aí eles jogam no estádio pelo Nacional José Dias, em Lima, com a capacidade de 50 mil. E aí esse estádio aí do Sporting Cristal, por ser um estádio grande, e eles estão acostumados a mandar jogos em estádio com 10 mil pessoas, é um local mais tranquilo para o Flamengo jogar. O estádio que o Tagueres vai jogar é o Mário Alberto Kempis. É um estádio olímpico, tipo engenhão. Então, poxa, a pressão não é tão grande assim. Eu, sinceramente, vi que na matéria do UOL, eles consideram os dois primeiros estádios que eu falei, o primeiro do Sporting Cristal, o estádio de Lima, e também o estádio da Universidade Católica, um pouco mais difíceis de jogar, com mais pressão. Eu considero o de Lima ainda mais tranquilo, porque a equipe de lá, como eu falei, está acostumada a jogos com menos torcedores. Acho complicado eles conseguirem lotar o estádio em Lima. Mas esse estádio aqui, por exemplo, o Mário Alberto Kempis, que é onde o Tagueres vai mandar seus jogos na Copa Libertadores da América, ele tem uma pista de atletismo ao redor do gramado, e vez por outra cedia competições desta modalidade. Dos três, é o que possui a arquitetura menos favorável à pressão da torcida, e o Flamengo nunca jogou por lá. Então, justamente o que é mais difícil de se enfrentar na Argentina, que é a pressão da torcida, aqueles estádios como a Bomboneira, como o Monumental, que a torcida fica muito perto do campo e acaba pressionando demais, nesse daí não tem isso. É justamente um estádio Olímpico, e essa é a desvantagem do Tagueres, que a gente está querendo falar. Essa é a desvantagem que esses argentinos têm com relação aos outros argentinos da Copa Libertadores da América. Passar para você também sobre o Felipe Luiz, que tem se destacado nas medições físicas no Flamengo neste início de ano, e após a recuperação de lesão nas férias, o agora também terceiro zagueiro vai bem em nova função no esquema de Paulo Souza. Está com 36 anos, mudou o hábito para tentar se manter ainda mais tempo em alto nível. E parabéns ao Felipe Luiz. A gente vê que os veteranos do Flamengo, o Davi Luiz, todos estão buscando uma entrega para que eles possam ter a melhor temporada dos últimos anos. Eu convido você que está aqui com a gente até agora a seguir, curtir e compartilhar no Facebook. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tem aí os novos mantos de treino do Flamengo, você pode adquirir com 5% de desconto, 5% com cupom PAPA, PAPA, nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Você também pode estar garantindo um descontão para viajar nesses jogos da Copa Libertadores com a Outsider Tours, pedindo desconto do Paparazzo Rubronegro. O link está aí na descrição do Face, no comentário fixado do YouTube, para você pedir o seu desconto, seja na fase de grupos, seja nas fases posteriores, seja na final já em Guayaquil, você pode garantir pacote. Copa do Mundo também tem Champions League, tudo isso você pode garantir com o Outsider com desconto do Paparazzo. O Betzord eu já avisei, está com o nosso QR Code aqui durante todo o vídeo, para você adquirir o Betzord com desconto de 90%. Te agradeço demais a sua audiência, saudações Rubro-Negras. Aí a gente fecha assim ó, saudações Rubro-Negras, isso aqui é Flamengo. Valeu galera, até mais tarde, tamo junto, um grande abraço, fui!